O alargamento da estrada Pedra do Sal está em andamento. A obra na PI-116 está sendo realizada pelo governo do estado através do departamento de estradas e rodagens. A ampliação visa atingir aproximadamente 12 metros de largura, sendo duas pistas de rodagem e agora com acostamento. Essa ampliação está sendo bem recebida por moradores e Paulo José, comerciante local, faz sua avaliação. Vai melhorar mais, né? Está ficando bom depois que estiver com asfalto, vai melhorar mais. O tráfego vai ficar melhor, tanto aqui como para ir para a praia, depois só vão querer mais visitar a praia. A gente já está aqui porque está esperando. Muitos profissionais estão engajados na obra que liga Parnaíba à Pedra do Sal para garantir a entrega o mais breve possível. Aplausos Obrigado.